Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje a gente vai fazer um vlog muito top, vou levar a minha irmãzinha para conhecer o balneário Ângelo Gomes, se apresenta aí para a galera. Oi galera, vai estar com vergonha, hoje a gente vai aproveitar, já tem até um vídeo dele aqui no canal e aí é a primeira vez dela né, aí ela nunca foi lá, ela vai conhecer, a gente vai estar registrando ela para vocês e chegando lá, vou fazer essa filmagem, tem que filmar lá e vai aparecer aí, então é isso galera. E aí, o que mais? Tá com vergonha? Ah, um recado para vocês, para vocês não esquecerem quando o vídeo acabar, para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar. Boa, boa, e tá aqui o foguete que a gente vai, vai ter umas 10 pessoas, mas vai todo mundo. Então é isso galera, roda a vinheta. Então é isso galera, a gente já está indo para lá, estamos indo em um ramalzão aqui, e aí vamos pegar uma estrada, mais ou menos uns 10 minutos aqui para lá. Bom, vamos chegar lá, vou gravar o baixo dela. Não esqueça galera de deixar o seu like, inscrever no canal. Isso é muito importante Gente, a gente está a caminho agora aqui do Balneário Do Balneário Angelo Gomes Está aqui eu e a minha tia Olha gente, está lindo aqui Está preparada para a aventura? Uma aventura na selva Piscina natural A gente gravou vários vídeos para vocês debaixo d'água Tem uns dois carrinhos ali, eu acho Mas a gente tem quase um dinheiro Olha esse Olha esse Tem uns dois carrinhos ali Olha, meu Deus Tem um monte de carro ali Não, não tem muita gente não Ontem tinha mais É gente Ai, veja a hora de tomar uns banhos aqui Vou fechar Bora, 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 bora mais três juntos Vira a câmera Tá filmando, tá filmando Eu não vou segurar não, eu estou morrendo aqui Eu estou segurando Espera aí, salta aqui Eu tenho que ficar de fim Vamos, três, a gente vai mergulhar aí essa graça mesmo Bora, bora, um, três Um, dois, três É menina da Tastagrã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau I'll give you all my love If you treat me right, baby, I'll give you everything My last made me feel like I would never try again But when I saw you, I felt something I never felt Come closer, I'll give you all my love If you treat me right, baby, I'll give you everything Talk to me, I need it here You need me like I need you Fall for me I wanna know how you feel How I feel for you, love Before you, baby, I was numb Tryna pay by pulling up Speeding fast on a run Never wanna get caught up Now you're the one that I'm calling Swore that I never fuck it Don't think I'm just talking I think I'm like a wallet No exceptions, but I need you I'm out of my mind Cause I can't get enough Only when that I get my time Cause I got us for you Might make an exception for you Cause I've been feeling you Think I might be out of my mind I think that you're the one My last made me feel like I would never Olha a robo que eu vou te dar uma perra Olha a perra, olha a perra Fala alguma coisa, irmão Fala alguma coisa, tá legal aqui Tá muito divertido, gente Essa YouTube não tá com nada Olha, gente, a água é bem lindinha aqui Eu não tô aparecendo aí, cara Vai, tá sim Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai lá pro lado, vai Todo mundo vai aparecer no Youtube Bora Bora pular todo mundo Bora 1, 2 3 4 5 5 5 5 5 6 5 5 6 7 5 6 6 8 9 10 10 15 10 10 11 12 13 14 20 15 15 15 16 15 Fala galera, já estamos aqui no outro dia, vamos finalizar o vídeo por aqui, não deu para finalizar lá, a gente ficou muito cansada, a gente foi deitar, aí a gente depois se espantou e falou, eita, a gente nem encerrou o vídeo, a gente veio agora ligar para você, e é isso aí galera, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e é isso aí Tchau Tchau